Olá, amigos do Grupo Liberal, estamos chegando com um novo quadro nas redes sociais do Grupo Liberal para você. Agora, toda sexta-feira, a gente vai trazer um episódio do quadro A Semana, que é exatamente o que aconteceu durante a semana e que você vai acompanhar no final de semana, principalmente na edição de domingo do jornal O Liberal, que eu costumo dizer que é um documento. Cada domingo a gente tem muita coisa importante, coisa premiada defende o jornalismo brasileiro. Então, gente, hoje, para fazer parte com a gente do nosso A Semana, o nosso primeiro A Semana, estreando hoje, nós vamos apresentar quem vai estar fazendo parte, o diretor executivo de conteúdo do Grupo Liberal, o jornalista Daniel Nardinha, jornalista Rita Soares e o jornalista e advogado Ronaldo Maurana. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Abner, Rita, Ronaldo. Bom papo para a gente aí, fazer um resuminho do que aconteceu na semana. Rita, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde, Abner, Daniel, boa tarde, Ronaldo. Esse quadro acho que vai ser muito importante porque a semana é muito movimentada, essa excepcionalmente foi bastante movimentada em todos os aspectos, no futebol, na política, nas relações internacionais. Esse quadro tem o objetivo de ajudar os nossos leitores, espectadores, internautas a se localizar e estarem aí nesse mundo de informações que rolam pelas redes. Ronaldo, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro. Boa tarde, Abner, boa tarde, Daniel, boa tarde, Rita, boa tarde aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando e acho que também esse bate-papo vai ser bastante proveitoso. Daniel, o que é que deu mais clique na semana? Você que está dentro da redação, no coração, no cérebro, podemos dizer assim também, da redação, o que é que deu mais clique na semana? Qual foi o assunto que chamou mais atenção? A gente teve bastante assunto essa semana que movimentou, né? Começou lá no domingo com o repá, o esporte sempre puxa bastante e ao longo da semana o assunto global, que é a questão da Ucrânia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, também puxou, chamou bastante tensão, além das notícias mais locais. E aí acho que é isso que a gente fala um pouco nesse bate-papo aí com o Ronaldo, contigo e com a Rita. Legal. Ó, você citou que o esporte chama bastante, realmente eu costumo chamar o nosso repá de cílio de Nazaré de chuteiras, né? Com todo respeito, a devoção à nossa querida santa mãe. E domingo o jogo aconteceu, só que a semana o repá continua acontecendo, né? Porque Remi Paysandu soltando notas, né? Um em desacordo com o outro pela ordem, organização. E aí vem o grande tema, o Ronaldo é muito experiente nesse lado do esporte também, a gente pode começar por ele. Ronaldo, fazer um repá, né? Da magnitude que é, da rivalidade que é, eu costumo dizer que graças a Deus o Paysandu fez aquele gol no último segundo, porque eu não sei no que aquele estádio ia se transformar. Só que hoje nós não temos ainda o Mangueirão, né? Que ficou para abrir em setembro, outubro desse ano mesmo. Como fazer mais um repá decisivo, de repente, do Campeonato Paraense ou até mesmo da Série C, Ronaldo? Eu acho que, pelo que não assistiu todo o jogo, assistiu uma parte, né? Mas o jogo foi bom, né? E sempre vai haver uma parte da torcida ou algo assim e vai reclamar, né? Então, isso é, às vezes, não é bom, mas geralmente isso, é como você disse, o repá nunca acaba, né? O jogo acaba, mas o comentário, como foi, deve ser mais organizado. Talvez a organização, né? Na Curuzu, pudesse ser melhor, né? Eu acho interessante os jogos na Curuzu e no Bahia não, né? Eu particularmente prefiro até do que no Mangueirão, mas vamos ver. O próximo deve ser no Bahia não. É um caso de organização, né? Exatamente. O que a gente percebe é que, mesmo com a torcida única, não sei qual é a opinião do Daniel e da Rita, mesmo com a torcida única, as pessoas estão esquecendo de torcer somente, né? Tem a rivalidade, tem o time adversário que chega e vira essa selvageria. A polícia recomenda só uma torcida para exatamente diminuir esse caos, mas parece que não tem outro caminho a não ser continuar trabalhando a educação, a punição forte e, para mim, vai ser sempre um risco um jogo no estádio particular da magnitude do nosso reparto, viu, Daniel? É, eu acho que tem uma pimenta a mais aí, né? A questão também da situação dos clubes, né? A insatisfação da torcida com o desempenho dos times em campo. Então, acaba daí deixando a temperatura ainda mais quente. Mas é um momento muito maluco que a gente vive, né? Você viu, acho que foi ontem, em que você teve uma situação de uma pedra, de uma bomba jogada no ônibus do Bahia. Então, é aqui, em outras situações do país, a situação onde o pessoal travestido de torcedor acaba causando algumas confusões, assim. Então, acho que é educação, é treinamento também da polícia militar, de toda a segurança. E estrutura dos estádios, né? Infelizmente, isso acaba privando a gente do prazer de ir ao estádio, que é completamente diferente. Assistir a um jogo pela televisão, que é ótimo, curtindo com a família e tal, mas ir ao estádio nada se compara. Eu fui raríssimas vezes, todas as vezes que eu fui foram maravilhosas, mas eu evito, às vezes, ir por medo da volta, por medo de brigas dentro do estádio, e quando é nesses estádios particulares, a abnero medo é maior, né? A gente, às vezes, toma cuidado de levar duas camisas, uma do time, uma outra, para voltar meio que disfarçado. Então, já não era mais para isso acontecer, né? Infelizmente. Ó, uma notícia aí, em primeira mão, que o leitor, que o internauta do Grupo Liberal vai poder ter daqui para segunda-feira, é uma matéria que eu fui ao Mangueirão, tá? Essa semana foi recebida pelo secretário da CEDOP, vi as obras de perto, fiz imagens detalhadas, a gente vai trazer no quadro Palavra, no portal liberal.com, e só dizer para vocês que estão nos assistindo e dividir com os colegas também. A expectativa é setembro-outubro, tá? Reabertura do Mangueirão, e, para mim, eu não considero uma reforma, eu considero um novo estádio, pela modernização que o estádio vai ganhar, um parque de estacionamento gigantesco, restaurantes, camarotes, até pub, o Mangueirão vai ter dentro de um padrão internacional para eventos. E vai poder acontecer no Mangueirão uma faixa de cinco a sete eventos ao mesmo tempo. Futebol, uma feira, uma formatura, é para fazer um estádio funcional que não seja apenas para a prática do futebol. Então, todos os detalhes, uma matéria de mais ou menos uns 30 minutos, os amigos que acompanham o Grupo Liberal no dia a dia vão poder tapar dessa informação. Só para a gente finalizar essa pauta esporte, dizendo o seguinte, amanhã, no sábado, tá? Todos os jogos da oitava rodada acontecerão no mesmo horário, às três e meia da tarde. Nós vamos saber quem classifica, quem é rebaixado e quem continua na Série A, mas sem passar para a próxima fase. Então, amanhã, a partir das três e meia da tarde, o portal liberal.com, o Facebook, o YouTube e a Rádio Liberal vai estar acompanhando todos os jogos e passando aí, minuto a minuto, tudo o que vai acontecer, narrando um deles também. Vai ser super legal, então, nos pertinentes, nos acompanhem nas redes sociais. Vamos para o outro tema, gente? Claro, claro. Foi não? Rapidinho, só pegando esse gancho aí, a gente também está na chegada aí de Campeonato Brasileiro que está vindo já aí, né? E aí a gente vive a expectativa, né? E aí, vamos conseguir que o Paissandu e o Remo suba? E aí a gente pega sempre o exemplo ali do Ceará, né? O Ronaldo sempre comenta bastante isso. Você tem dois clubes na primeira divisão, né, Ronaldo? Ceará e o Fortaleza. Exatamente, né? Então, um que vai jogar o Fortaleza, acho que você ainda abre o Brasileirão em quinto, sexto, né? E vai para a Libertadores, né? Começou com um trabalho, né? Um trabalho de longo prazo. Tem um livro até muito bom, que foi escrito pelo Barcelona há algo de 20 anos, duas décadas atrás, estava muito ruim. E quem reconstruiu, não o time, reconstruiu o clube como um todo, salvo engano, o título, o gol é só um detalhe, né? Mas não foi o Parreira, não. Foi um administrador espanhol e é muito interessante como ele monta, né? Como é uma empresa, né? Tem que ser muito bem administrada, tem que haver planejamento, né? Então, isso o Fortaleza fez muito bem, o Ceará, e estão na Série A por causa disso, né? 180 milhões de reais é o orçamento do Fortaleza e do Ceará para o ano de 2022. É muita coisa, irmão. É muita coisa. Para quem estava um dia desse na Série C, na Série D do Campeonato Brasileiro, hoje sendo uma referência para o Brasil, né? Pergunta vestibular, né? E o Reino Passando, sabe, de cabeça? Olha, o orçamento do Reino Passando com uma Série C do Campeonato Brasileiro deve bater em torno de 10, 11 milhões de reais com recursos próprios somente, tá? Mas aí, recursos próprios, a gente vai falar, claro, investidores de patrocínio, bilheteria e tudo mais. Enquanto a gente viver como primeira renda, a bilheteria, acho que a gente vai demorar um pouquinho nessas divisões mais inferiores, né? Porque a bilheteria, como o Ronaldo citou, Barcelona, a bilheteria do Barcelona é a quarta ou a quinta receita do Barcelona. Tem outras receitas bem mais representativas que precisam também fazer parte da nossa realidade. Quem mais chegou perto disso no passado recente foi o Paissandu. O Paissandu chegou a fazer da sua receita de bilheteria a terceira ou a quarta. Mas, infelizmente, o mundo parece que é outro. Vamos pular de pauta? Vamos falar agora, gente, um pouquinho, eu queria ouvir vocês um pouquinho, do que a gente está vivendo no momento, o que o mundo está vivendo no momento, né? E aqui a gente tem jornalistas capacitados, tem um empresário que gera emprego, que vê o mercado, vê o negócio e tem uma guerra. Eu chamo mais de invasão, de tentativa de domínios de território do que, na realidade, uma guerra, porque eu vejo força desproporcional. Ronaldo, qual é a leitura que você faz dessa invasão por parte da Rússia que o mundo tem assistido? Você tem razão, né? É uma invasão, lógico, pode chamar de guerra também. Eu vi o Aldo e o ex-ministro falando. O Aldo fez um histórico, que é a Ucrânia. A Ucrânia, o próprio Estado russo nasceu em Kiev, aí depois veio os impérios, os três impérios que dominavam a Europa. Um deles era o Império Russo, outro alemão e o turco otomano. E a Primeira Guerra, a Primeira Guerra, a Alemanha acabou, foi uma articulação muito bem feita pelo Trotsky, onde houve financiamento e houve a Revolução Bolchevique, onde houve uma diminuição do território russo. Depois, na Segunda Guerra, houve um aumento considerável do território russo. A Rússia tem esse histórico de expansionismo e não expansionismo. Não sei como está a popularidade do presidente, mas isso é um histórico da Rússia. Isso não quer dizer que seja razão para uma guerra, somente para a morte de civis. Eu acho que daria para a diplomacia, a guerra é a última coisa e nem deve existir. Mas o problema aí é o que vai desencadear. Pode desencadear o que um outro país mais forte militarmente pode achar. A Rússia fez, porque eu não posso também fazer. No caso, na América do Sul, na Coreia, em todas as partes. A Ásia, a ilha de Taiwan, existe uma série de problemas aí. Você desarticula um pouco o xadrez mundial e vai se desenhar uma nova geopolítica. A gente tem que acompanhar, mas não é um assunto extremamente grave. Acompanhar, depois de dois anos de pandemia, uma guerra, a humanidade não está tendo paz. Vamos ver. Nós estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo a tudo que tem acontecido nos últimos anos nesse planeta Terra. O Rita, sem politizar, se bem que tudo hoje é política, tudo hoje é dentro do que a gente tem vivido, mas gera o comentário e gera também a análise de que está sendo uma guerra, está sendo uma invasão praticamente anunciada. E você não acha que faltou um pouquinho do Brasil de informar os seus brasileiros, de tentar digatar os seus brasileiros, de trazê-los de volta ao país antes que o mal ocorresse? Olha, antes de responder a essa questão, eu queria fazer dois ou três comentários rapidinho. Com a vontade. Primeiro, que não dá para falar de uma guerra nessas proporções sem politizar. A política está entranhada nessas relações geopolíticas. A outra, eu acho que a gente também não pode cair, se por um lado a política está entranhada nessas relações, a gente também não pode cair numa polarização, né? Eu tenho visto nas redes pessoas de direita ou de esquerda tentando tratar de uma maneira maniqueísta, né? Se o Pãozinho é o vilão, se ele é o mocinho, se os Estados Unidos são vilão, se são mocinhos. Então, a gente corre o risco de simplificar uma questão que é muito complexa e que terá desdobramentos para o mundo inteiro. Então, assim, de uma hora para a outra a gente vê paradoxos, né? Bolsonaro, que seria mais à direita, flertando com o Putin, que também está mais aliado à Cuba e Venezuela e etc. Então, assim, se a gente tentar enxergar isso com um olhar muito simplificado, a gente perde de vista a complexidade da questão, né? E eu acho que, nesse momento, o mais importante é a questão humanitária. Então, a gente tem visto, as imagens são fortíssimas, né? O liberal tem mostrado algumas coisas, as imagens são fortes, então, realmente é uma invasão. A questão humanitária tem que ser colocada em primeiro plano, o que a Rússia está fazendo e como está fazendo. Então, acho que a gente não pode perder isso de vista. Do ponto de vista do governo brasileiro, preocupa o fato do presidente ainda não ter se manifestado, não ter manifestado uma postura mais, digamos assim, forte, né? Suas reais, sua real posição em relação a isso. A guerra, em conjunto, causou uma crise entre o presidente e o vice-presidente, porque o vice-presidente fez um pronunciamento mais contundente, o presidente desautorizou. Então, a gente precisa também ficar atento a essa, como a guerra impacta nessas relações internas. E eu acredito que, como isso já vinha se mostrando no cenário internacional, que havia esse risco de conflitos, o Itamaraty deveria ter, sim, se antecipado. Talvez não se antecipou porque houvesse, da parte do presidente, o entendimento de que o conflito ia ser adiado ou até mesmo de que ele não ocorreria. De certa forma, foi surpreendente. Embora ele venha se desenhando há algumas semanas, o ataque surpreendeu o mundo inteiro. Então, por um lado, eu acredito que sim, os cidadãos brasileiros que estão na região de conflito devem receber imediato apoio e o governo deve tentar retirá-los de lá. No momento, não consegue retirar quem está na Ucrânia, mas pode conseguir retirar quem está ali próximo, porque a gente não sabe qual é a extensão disso nos próximos dias. Então, preservar vidas agora é o mais importante. Ronaldo, você estuda a política mundial e a gente tem percebido nas redes alguns comentários já, inclusive, agora foi postado um comentário de um paraense, que ele revoltado no carro lá, na zona de conflito, ele diz o seguinte, cara, se o presidente dos Estados Unidos fosse Trump, isso não teria ocorrido, porque o Joe Biden dorme sentado, aquela coisa toda, ele dorme em pé e não se impôs perante a Rússia para que isso não viesse a ocorrer. Você acha que tem alguma coisa a ver? Acho que Trump, quando, por ser ainda presidente dos Estados Unidos, a coisa podia ser diferente? É difícil, não é? É difícil de afirmar. É notório que o Trump tinha uma amizade com o Putin. O Trump tem investimentos na Rússia, mas isso é o tipo de aspecto que não dá para afirmar. concordo com a rica, hoje é uma questão humanitária e as sequelas do que vai ocorrer daí para frente. E, logicamente, com respeito e rendemérito ao nosso serviço de inteligência, os Estados Unidos já vinha falando que haveria invasão, já dava uma invasão como certo. Então, não é um caso de... É um caso de serviço de inteligência. E o Brasil realmente tem... O Brasil anda com essa bipolaridade em quase tudo. E o presidente se manifestou, não com a ênfase devida, e o presidente, o vice-presidente Morão, se manifestou, talvez colocando algumas coisas até com mais lucidez. Talvez um falou pouco e não convenceu, o outro talvez tenha sido um pouco radical demais. Até como é o próprio perfil também do vice-presidente, que é o homem que vem, assim como o presidente, são militares. Então, eles tinham muito a falar. E o próprio presidente da República esteve na Rússia na semana passada, mas não é um bom jornalista, ele não trouxe essa notícia em primeira mão para nós brasileiros, pelo menos, para saber. Daniel, para a gente contar um pouco para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, como funciona a redação integrada do Grupo Liberal nesse momento de guerra? Como é que é apurada a informação? Como é que se acompanha? As imagens que a gente acompanha no portal, a primeira página do Jornal Liberal dessa sexta-feira foi algo de prêmio, não pelo fato em si que a imagem é triste, mas de poder dar com exclusividade o que realmente está acontecendo numa zona de conflito. É, bem como você falou, é uma redação integrada. Então, você tem vários funcionários trabalhando com esse foco. A capa foi desenhada ali pelo Renato Tavares, o Kari John tocou a capa e acho que fez boas escolhas ali junto com o contato das imagens. E chama atenção, assim, a gente, num momento como esse, a gente reformula para dar uma maior atenção possível, porque é um assunto de extrema relevância e tem a atenção de todo mundo. E aí, posso reforçar que a gente já está fechando, fechamos uma parceria com a France Press, que é a agência internacional que tem a melhor cobertura de todo o material, então com foto, com vídeo, direto de lá do fronte. Nós estamos em contato com jornalistas e pessoas que estão lá acompanhando para nos dar em primeira mão e o leitor, o internauta, o ouvinte, o telespectador do Grupo Liberal acompanhar tudo isso em primeira mão. Então, mostra a preocupação nossa em estar em multiplataformas, mas mais do que técnica, ter muito conteúdo. Então, a gente vai certamente, além disso, e aí posso reforçar, a gente já tem feito isso, com mais força agora, pela necessidade que não é uma coisa que a gente gostaria, mas que temos que informar. Então, durante a madrugada, inclusive, nós vamos estar informando em tempo real. 24 horas. 24 horas atentos a tudo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, aí o pessoal que já vai se programando para ler o jornal no domingo, é que na editoria de opinião, que é a parte que me cabe, a gente procurou chamar especialistas. Então, além da informação, a gente vai levar análises. Então, são artigos de opinião fazendo uma análise, tanto na edição de amanhã, sábado, quanto na edição de domingo. Tentando localizar aí o leitor, porque, como eu disse, como é uma situação complexa, a gente não pode simplificar, então, tentando buscar múltiplas visões para que o leitor se situa em meio a esse conflito. Muito bem. Gente, bora apimentar agora o nosso bate-papo, porque eu sei que tem gente aqui na nossa live, podemos chamar assim, com notícia de primeira mão da política local. Então, em homenagem à pimenta, vamos mostrar a pimenta aqui, Ronaldo? Vamos apimentar o nosso papo agora, que é o momento de falarmos de política local. E sempre que se fala de política local, a gente apimenta bem. Gente, ano de pandemia, ano de guerra, ano de política, ano de Copa do Mundo. Ou ano abençoado. Vamos lá. Então, a gente está prestes a, mais uma vez, o brasileiro escolher o seu presidente, o seu governador, o seu senador, o seu deputado federal e o seu deputado estadual. E, mais em alguns dias, os partidos vão precisar definir os candidatos, os possíveis candidatos também, definir que siglas vão defender. E, no Pará, não é diferente disso. Então, eu começo pela Rita. A Rita é a nossa professora, do que acontece nos batidores da política paraense também. O Rita, a gente começa por onde? A gente começa, por exemplo, os partidos já sinalizaram, as pessoas já sinalizaram, até pela incompatibilidade de quem hoje ocupa algum cargo, também é necessário já sair do cargo para poder ser candidato. Vamos começar o Senado. Como é que está o quadro no Senado e no Estado? Esse mês é muito decisivo, porque é o último mês que os ocupantes de cargos públicos, secretários, Estado, podem continuar. No final, já no início de abril, eles precisam estar fora, ou seja, se desincompatibilizar para poder disputar a eleição. Então, é bom a gente ficar de olho em quem vai sair. Quem deixar o cargo é porque realmente tem a intenção de disputar a eleição. A gente já sabe com absoluta certeza que a secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal, vai deixar o cargo. Ela vai concorrer a uma vaga no Senado pela federação que vai ser feita pelos partidos PSOL e Rede, que é o partido da Úrsula. Talvez entre mais algum outro partido, mas a gente ainda não sabe. Está certo que vai ter uma federação, Rede, PSOL. Com isso, o nome do PSOL para o Senado, que vinha sendo ventilado, que era do secretário de Planejamento, Cláudio Putti, não tem sido mais falado. Hoje de manhã, eu falei com ele, ele confirmou que não vai deixar o cargo. Então, ele vai continuar como secretário de Planejamento, que significa que ele não vai disputar a eleição. Então, essa é uma informação sobre a eleição ao Senado. E temos outros nomes. Você está fazendo o furo. Você, inclusive, está dando um furo no Repórter 70 de domingo. Com certeza, essa informação... Só você tinha. Com certeza, só essa informação. Aí a gente tem Mário Couto, pelo PTB. Tem muito mais coisa no Repórter 70 de domingo. Vamos vender dessa forma. Mas vamos citar nomes. A gente tem Mário Couto, anunciado, a possível vinda do ex-senador Flecha Ribeiro. Temos o candidato que hoje, o que o PT já anunciou. Fala, escala esse time para a gente aí. O PT, em um encontro interno, escolheu o candidato Beto Faro, que hoje é deputado federal e viria como candidato ao Senado. De qualquer maneira, esse martelo só deve ser batido agora, em março. Se a eleição fosse hoje, o atual senador Paulo Rocha não seria candidato. O quadro hoje é de que ele não será candidato. Ele vai ser o coordenador da campanha do presidente, a campanha presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Pará. Nacionalmente, o coordenador vai ser o senador pelo Amapá Randolfe e, localmente, vai ser o senador Paulo Rocha. Então, Beto Faro seria o candidato do PT ao Senado. Nós seríamos também o candidato Manuel Pioneiro, que também tem sido falado, que seria um candidato do PSDB, também com apoio do governador. Então, assim, tem vários pré-candidatos ao Senado e todos com possível apoio do governador. Seriam Beto Faro, o Sulano Manuel Pioneiro, da oposição, possivelmente, o Mário Couto. E a gente falou do Flecha Ribeiro, mas o mais provável é que o Flecha Ribeiro acabe se candidatando para uma vaga na Câmara Federal. desista da candidatura ao Senado e se candidato na Câmara Federal. Aliás, ele vai deixar o PSDB e deve anunciar até o dia 15. Ele me confirmou que até o dia 15 anuncia qual o próximo partido, qual partido vai se filiar. Uma das opções que ele tem hoje é o Podemos, mas ainda não está 100% fechado. Ronaldo, dos nomes levantados até aqui, o que você tem a dizer? Agora é um terço. É uma vaga de hoje. Eu acompanhei, pelo menos, acho que cinco pesquisas. e nelas o nome da secretária, Úrsula, aparece com uma boa vantagem. Uma vantagem que, mais do que o dobro do segundo, ou todos somados, não chegam perto dela. Então, é uma forte candidata, sem dúvida nenhuma, também tem o apoio do governador. O PT, o Beto, é uma pessoa de... aguerrido em campanha. E o PT, não sei se vai abraçar como vai ser, mas a gente sabe que é um partido com força muito forte, com 20, 25% de votos orgânicos. Então, o Beto também não é carta fora do barato. O pioneiro, tem muita força no segundo maior colégio de lei coral, vai vir pelo PSDB, com o MDB, devem fazer uma federação também, devem vir com o apoio do governo. O Flecha, eu acho que, se ele for deputado, o importante é ele estar em Brasília, pela competência dele. E o Mário Couto, é o nome da oposição. eu acho que a composição é essa. Com o apoio... Acho difícil mudar. Com o apoio do presidente, ele comenta isso, com o apoio do presidente da República, em virtude disso, que ele mudou de partido também. Gente, baixando um pouquinho... Pois não, Daniel. Só um comentário adicional, e aí o Ronaldo acompanha bastante isso, o Rita também e você. Tem um componente muito importante, sempre na eleição do Senado, que costuma colar. Então, é o senador do governador ou o senador do presidente. Então, como na eleição presidencial, talvez, você vai ter uma polarização mais forte, quebra, ou o Bolsonaro vai disputar muito ali com o Lula, talvez o senador do governador tenha um pouco mais de peso do que o senador do presidente. Então, vai ser uma disputa bem interessante mesmo. Isso sempre é um componente importante, né? Mas, nesse caso, seriam os senadores do governador, né? Porque aqui a gente está com... com três, né? É uma vaga, né? Muito bem colocado. Muito bem colocado pelo Ronaldo. Gente, vamos falar... Uma pena, como eu disse, da competência do Flecha, que faz falta em Brasília, é uma pena... o Paulo Rocha não voltar à Brasília. É um senador correto, muito trabalhador, briga pelo Pará, mas, quem for, vamos ver, né? Eu acho que hoje a Úrsula é a favorita. Bom, Regis, o Paulo sai, caso se confirme, deixando uma marca, um legado que a lei Paulo Gustavo, etc., tem vários momentos marcantes aí, sem dúvida. É um senador respeitado em Brasília. Eu acho que a eleição do presidente Lula aqui está em ótimas mãos. O Paulo é uma pessoa que tem credibilidade, tem respeitabilidade. Então, está em boas mãos. E na pesquisa que eu vi também, na área, na região metropolitana, na Grande Belém, o presidente Lula tem uma vantagem considerável na cidade do Estado. Falando também nas eleições, gente, tem uma coisa interessante, não sei se o Daniel e a Rita têm os números exatos, mas a gente pode, pelo menos, se aproximar, que é algo interessante. Vai haver, querendo ou não, caso seja, de uma forma ou de outra, vai haver uma renovação bem interessante na Assembleia Legislativa do Estado. Por quê? Pelo menos na minha contagem, de cinco a seis deputados estaduais vão arriscar a cadeira na Câmara dos Deputados esse ano. Como é que vocês veem isso? Tem um número, mais ou menos, exatamente quantos são? Isso ainda vai depender muito da formação das federações, porque as federações vão fazer muita diferença. É a primeira vez que se usa esse modelo, que é um pouco diferente das coligações, já que elas são verticais, exigem uma formação de alto a baixo, vale para o Brasil inteiro. Então, a gente vai ter que, primeiro, analisar quais são as federações formadas. Eu acredito que os próprios candidatos, os próprios pré-candidatos, estão aguardando por isso, porque eles vão fazer cálculos sobre o coeficiente eleitoral, quais são as possibilidades para decidir a que vão se candidatar. Então, ainda é muito cedo para a gente falar da eleição proporcional sem ter esse desenho das federações, que ainda estão nesse bastidor negociando e se forrando. Daniel, pode ser cedo para a gente falar, mas não é cedo para eles que investem na carreira, investem no projeto e estão falando de ser candidato desde o ano passado, não é, Daniel? E estão investindo. Então, quando você percebe que o plenário, às vezes, não está com muita gente ali, é porque tem muita gente trabalhando na base. Mas isso depende muito de acordo. Você tem uma série de situações a resolver. mas deve ter muita dobradinha que vai ter muita gente estranhando. Porque, geralmente, você faz dobradinha. Você te apoia para a federal, você me apoia aqui para a estadual e aí já pensando na eleição daqui a dois anos para município e aí quem está aqui no governo. Então, não é só um homem sozinho que se elege, ele tem uma composição. E isso tem muito... Tem muito bem que se elege. De estar investindo, se você entrar nas redes sociais dos políticos, você vai ver como eles estão movimentando mais estão aparecendo mais. Então, o clima de pré-campanha já está no ar. Alguns ainda não decidiram a que vão se candidatar. Porque se é federal ou estadual. Porque eles fazem esse cálculo. Será que eu consigo com o eficiente eleitoral para a federal ou corro o risco de ir ou eu perco minha vaga? Mas a movimentação nas redes sociais já está bem intensa. E também as viagens. eu já estou recebendo o bom dia, boa tarde, boa noite de um monte de gente que eu não recebia, que nesse ano interessante já chega no ZAP. O Ronaldo, nesse quadro de deputados federais e estaduais, vai ter também os deputados do governador, os deputados não do governador? A gente vai ver muito isso? Tem, né? O governador tem uma bancada muito ampla dentro da Assembleia. Fica difícil falar, mas realmente na parte federal tem pelo menos uma candidata a rei News que está certa de ir para a federal. O trabalho que ela tem feito pelo interior, acho que com 30 prefeitos, 26, algo assim. Então, alguns já estão certos, outros vão ver realmente que esse coincidente eleitoral a meu ver é um absurdo. a mãe de toda a reforma, acho que a Rita concorda comigo, seria a reforma política por volta do distrital. Então, isso cada vez afasta mais o representante do representado. A nível federal, eu tenho uma opinião contrária a quase todo mundo. Porque o Centrão, tem que aparecer um candidato que não pode ser nem o Lula, nem o Bolsonaro. Eu acho isso uma grande besteira. O Brasil está amadurecendo nessa polarização, não é o fim do mundo. E não acho, eu acho tanto o Lula quanto o Bolsonaro, tem condições de fazer, eu sou bastante ativista, tem condições de fazer um bom governo. lógico que o Lula teria uma condição de aglutinar, ter uma maioria expressiva no Senado, até para aprovação de PECs. Então, ele poderia fazer as reformas realmente que o Brasil precisa. Como eu disse, a reforma política é difícil de fazer. E o Bolsonaro parece que a cada mês que passa, ele vai aprendendo. Ele começou como deputado presidente, tinha aquela história do... Foi até o doutor Hélio que apelidou, não me lembro quem, ele apelidou de senador vereador, foi algum. Em uma discussão dele no Senado, o doutor Oliveira já era muito engraçado. Então, como deputado presidente, ficou, ficou, parece que ele está aprendendo um pouco mais, está melhorando. aprendendo como ser, talvez até se portar como presidente e tudo. Agora, o presidente Lula ser igual. Eu espero muito que o Lula fosse, eu queria que o Lula fosse o nosso Mandela dos Trópicos. Depois do que ele passou, se ele vir a ganhar, que ele venha para unir o país, fazer a reforma necessário, fazer um grande governo. Agora, a gente chega à questão do governo do Estado. Eu penso que o Paraíso tem duas dúvidas na política até aqui. Quem vai ser o vice do Lula e quem vai vir bater chapa com o atual governador do Estado do Pará, o Helder Barbari? E aí, a Rita sabe muito de batidor, o Daniel não é diferente, o Ronaldo também domina essa área política, são conhecedores da política do Estado. Quem se acreditam aí que pode vir bater chapa com o governador do Estado? Eu queria ouvir primeiro o Ronaldo, que acho que ele tem que falar que a gente não tem. Eu acho que se a Úrsula é favorita, o governador tem um favoritismo maior. a coligação é muito grande de partidos, ele anda mais rápido que notícia ruim, porque eu nunca vi, vive, todo dia ele está no município, então, eu acho que ele tem, e pelos números que eu vi também, de pesquisa, ele tem uma vantagem muito boa, confortável, isso não quer dizer, lógico, que pesquisa, senão não precisava haver eleição, pesquisa, mas ele tem, está liderando, eu acho que o candidato vai ser o Zequinha mesmo, com o apoio do presidente, o restante da vice, como é que vai ser a coligação, eu não sei, mas deve ser PSC, republicanos, PL, a coligação nacional do presidente, mas eu acho que o candidato deve ser o senador Zequinha Marinho. E o que representa politicamente no Estado o senador Zequinha Marinho para chamar de desafiar o atual governador do Estado, ou seria, de repente, até uma aposta para a próxima eleição? o Zequinha, ele sempre se mostrou bom de voto, o forte dele, o reduto dele é a região do sul do Pará, então, eu acho que ele conta com dois apoios, o apoio presidencial, que é a ala conservadora de direita, principalmente nas áreas tirando a Grande Belém, e conta com o apoio da Assembleia de Deus e dos outros evangelhos, que a força da Assembleia de Deus no Pará foi onde ela nasceu, inclusive, é muito forte. Então, acho que ele tem esses dois trunfos na mão para poder concorrer. fora o fato de que ele está no mandato, o mandato dele não perde nada. Não perde nada, então, ele entra em uma disputa, não precisa deixar o licenciado do cargo e ter uma estrutura. Vai disputar de cabeça fria. A Rita, que é uma jornalista que perturba muito os futuros candidatos, os políticos, ela não para de ligar, não para de mandar mensagem, quer saber das coisas, dar um monte de furo no nosso jornal liberal. Por onde anda o ex-governador Simão Jateni, Rita? Há possibilidade? Não há essa possibilidade? Há um impedimento jurídico? Querendo ou não, também seria um nome de relevância para tentar em outro partido que não o estucano agora. O ex-governador Simão Jateni esteve no sábado passado na reunião de filiação do delegado Everald Eugusti foi uma cerimônia com alguns convidados do PTB. É uma confusão. Ele tem se aproximado do PTB e do delegado Everald Eugusti, o que colocaria ele como um possível candidato também da oposição. mas o caminho a percorrer pelo ex-governador é muito longo. Primeiro, ele tem que se filiar a um partido e aí esse partido seria hoje, pelo que a gente tem acompanhado, o PTB do Roberto Jefferson. Segundo, ele precisa definir essa questão da elegibilidade. Há uma corrente bem grande de juristas que diz que ele está inelegível entre outras coisas porque teve contas rejeitadas na Assembleia Legislativa. E a base política dele foi bastante, digamos assim, dinamitada por pessoas que apoiavam ele e hoje estão apoiando o governador Helder. Então, para ele se reorganizar politicamente ele precisa percorrer aí um caminho bastante longo e íngreme que eu não sei se ele conseguiria isso até o tempo de participar de uma convenção e conseguir registrar a candidatura. De repente, fazendo essas contas, Daniel, pois não, Arnaldo? Ah, o ex-governador Jatini, ele está inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, condenou ele, salvo engano, naquele programa, me esqueci, asfalto, ele está inelegível. Para ele poder se candidatar, ele precisaria de uma liminar do Supremo. Então, juridicamente, não é fácil, mas, logicamente, ele pode conseguir. O Jatini até fez um governo administrativamente e financeiramente e economicamente bom, uma construção de uma série de hospitais, só que, politicamente, o governador Jatini, com todo respeito, é um desastre. Ele conseguiu, não foi só habilidade do Euler, mas também foi incompetência do jogador no partido. Desmantelou tudo. Na verdade, essa base que vinha do PSDB, apesar de ser mais nova, o PSDB foi construído aqui no Estado pelo doutor Miguel Gabriel. Ele, que construiu um partido forte, com ramificações, com nome, com bandeira, Jatini é um bom administrador e, a meu ver, uma opinião minha, não quero ofender de forma alguma, mas um péssimo político. Então, ele não sabe articular, o Euler vai entrar em campo quase como um W.O., desse jeito, porque a oposição foi dizimada, não só por competência do atual governador, mas por muita incompetência do governador anterior. O PSDB já carrega isso na sua história, porque quem relembra, quem lembra, desculpa, no passado recente, podemos dizer assim, quando a Ana Júlia foi governadora do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, a mesma coisa aconteceu, a demandada do PSDB, que na época ficou só com o senador, e até o prédio do PSDB não tinha quem pagasse o aluguel, na época, ameaçando de fechar e tudo mais. Então, os tucanos parecem que reagem mal às derrotas, e não devia ser assim, devia manter a... Você tem razão, e a nível nacional também, a nível nacional o PSDB também se perdeu, é um partido que aparece o Mico Leão Dourado, é um partido que é extinção, está perdido. A gente pode avaliar dessa forma. Daniel, você que estava no Brasília já, você está nesse meio jornalismo-política há um tempo, tem no tato da mão aí a experiência, por que que há uma dificuldade no político brasileiro de descer a escada? Por exemplo, eu fui senador, então eu só posso concorrer a senador, a presidente da República ou a governador, eu não posso ser um deputado federal ou não posso ser um deputado estadual. Não seria mais fácil a vida de muita gente se conseguisse descer a escada, Daniel? Olha, eu acho que a habilidade em subir e descer a escada, ela é inerente do ser humano, então cabe à pessoa só colocar o físico para trabalhar o que o mental já permite. Essa resposta foi fantástica, agora fala da política, vamos lá. Foi uma resposta bem bucana, não é? Abner, como dizia o doutor Adelgueiro, o Senado é o céu na terra, ninguém quer sair, eu não conheço, quer dizer, ninguém quer sair do céu na terra. Acontece muito isso, a pessoa quando está em um cargo, ela consegue, por exemplo, especificamente aí do Senado, como deu o exemplo, você tem uma verba de emenda parlamentar maior, você tem um número de funcionários que podem atuar no seu gabinete maior, você tem uma estrutura maior, uma robustez maior, então você abrir mão de tudo aquilo, saber como é que funciona aquilo lá, e vir para uma situação menor, onde você sabe que você vai poder agir menos, e lembram do que você agia antes, é que talvez cria uma certa resistência em atuar em outro cargo, acho que é talvez um pouco por aí, mas a gente tem exemplos, o Suplicy, o Suplicy foi senador reconhecido, depois foi vereador para São Paulo, e fez um, e conhecido, a Heloísa Helena, o nome nacional, foi senadora por Alagoas, e depois veio como vereadora, então você também tem experiências de que, tendo um espírito público, você consegue ter a posição. A própria Ana Júlia. Agora, a vaidade no ser humano é inerente, e a vaidade ela colabora muito para o fracasso, e eu acho que o mais importante dos cargos, tudo, o poder, ele anda de mãos dadas com a vaidade, então essa vaidade, aquela corte, aquele bando de, como dizia Maquiavel, aduladores, o doutor, ele dizia que ninguém carrega um papel no Senado, então isso, eu ouvi de um senador que deixou de ser senador, e, lógico, não vou falar o nome, ele me disse, eu deixei de ser senador, só que o meu corpo, a minha cabeça sem dar é senador, só que eu não sou mais, eu digo, aí fica difícil. A pergunta que eu provoquei, é provocativa, inclusive, aí a vez do Daniel de falar, então acabou sendo para o Daniel, mas podia ser para qualquer um de vocês, ela vai muito mais com a vaidade do que colocou o Ronaldo, do que as, não vou chamar de benesses, mas as condições que daram ao político, quanto mais a esfera é maior para poder fazer mais, entendeu? Porque, por exemplo, a gente vê o cara, olha, eu não posso, eu não vou ter voto para me reeleger senador, mas eu tenho voto para ser um deputado federal, ah, não, não quero, eu vou se for para o Senado, ou não, eu vou ser um deputado estadual, eu não quero, eu só quero se for um federal, então parece que a conotação política, não é, minha Rita querida, acaba sendo esquecida e a vaidade, como disse o Ronaldo, acaba imperando, não é isso? Sim, e a gente tem casos, por exemplo, eu posso citar aqui o caso do ex-senador Flecha, que talvez esteja nesse dilema, nesse momento, uma candidatura a deputado federal poderia ser mais tranquila para ele, mas ele já foi senador, talvez isso não seja tão confortável, eu nem digo pela vaidade, mas se a gente for observar, além desse componente da vaidade, logicamente, no Senado são três senadores por Estado, o Senado tem atribuições, como, por exemplo, a escolha do ministro, ministro do Supremo, outros cargos muito importantes, embaixadores, embaixadores, autorização para empréstimos, então, a própria relação com o executivo, a do Senado é diferente, embora não haja formalmente, do ponto de vista da política, uma hierarquia entre os legislativos, porque todos foram eleitos, então, não dá para a gente dizer que o senador manda num deputado federal, porque na política não funciona assim, mas, do ponto de vista das atribuições, às vezes, para quem está no Senado, ele pode talvez fazer mais, como disse o Daniel. Eu tendo a acreditar na boa fé das pessoas e de que... Eu sou uma defensora da política, a gente até estava falando, antes de iniciar a live, sobre a... Eu defendo muito a questão da política como caminho natural para a gente conseguir melhorias, e o Abner me provocava a dizer mas tem também a má política, e tem, e às vezes é por conta dela que a gente acaba jogando tudo fora, jogando a água com a criança dentro, por conta dos maus políticos, a gente acaba odiando a política como um todo e chegando, muitas vezes, onde a gente chega é por não levar em conta que também tem bons políticos. Bem, gente, queria agradecer a todos vocês, parabenizar a todos também pela nossa primeira live no A Semana, na próxima sexta-feira, a gente vai estar de volta. Daniel, um spoiler para a gente na edição do Dia Liberal do próximo domingo. Claro que a gente está trazendo uma cobertura bem especial e completa de tudo o que está acontecendo na Rússia com a Ucrânia, também não podemos esquecer que a gente está há um período de feriado de carnaval, então a gente traz também o que vai ter pelo interior, o que tem de opção para quem fica em Belém, os unidos do streaming, enfim, a gente tem aí várias opções para quem vai ficar em Belém, além do noticiário completo que a gente tem feito bastante esforço para colocar na rua e o leitor tem dado um feedback muito bom. Obrigado, Daniel. Rita, é isso. Beleza. Rita, o seu spoiler do final de semana. Esses bastidores aqui que a gente falou rapidamente em detalhes na coluna, Repórter 70 no sábado e domingo e também vários artigos com análise sobre a questão médica na Rússia. Então, está bem legal o jornal de sábado e domingo, a gente conta com os nossos leitores como sempre. Ronaldo, é muito comum você participar das nossas lives e tudo, mas obrigado por trazer tanto conhecimento e informação e essa pesquisa você teve acesso também. Eu que agradeço, Álvaro, o convite, sempre bom. Você me conhece, sabe que eu falo muito, então, gosto de conversar e agradecer a você, ao Daniel, à Rita e a todos os nossos colaboradores que estão trabalhando neste Carnaval de forma muito motivada, de forma quase full time para levar o conhecimento aos nossos leitores, telespectadores, ouvintes, com muito empêndio e a gente fazendo, dando tudo em termos a logística necessária. E como é Carnaval, aproveitar para desejar todo um bom Carnaval, quem vai para as praias, lembre-se quem beber não dirijo, a gente pode evitar quem está em saguinas e tudo e torcer, rezar para que depois de pandemia, guerra, isso e aquilo, e o mundo vai melhorar. No final das coisas, tudo dá certo. O meu spoiler vai ser a cobertura amanhã do Portal Liberal, que você vai ter tudo isso também no domingo e na segunda-feira no jornal e no portal também, é a cobertura total da última rodada do Campeonato Paranense nessa primeira fase. Vamos saber quem é quem aí e torcer também no final de semana para o presidente do Grupo Liberal não ter ideia de nos mandar cobrir essa guerra lá na Rússia, para que a gente continue daqui, pagando a agência direitinho e pegando as informações. Correto, Daniel? Não vai dar ideia, Daniel. Não, correto, mas se tiver uma possibilidade, eu topo ir. Meu sonho sempre foi ser correspondente de guerra. Te digo isso. Ronaldo, se tiver a precha, eu vou. Ronaldo, já tenho um que se escalou. Isso é um pesadelo, né? Ronaldo, já tenho um que se escalou. Então, pronto, está aí o nosso primeiro soldado escalado. Eu acho, já que ele quer, dá para tirar uma viagem, uma passagem a Portugal, e lá dá para chegar. Mas isso aí é aquele meme, Ronaldo, o cara fala isso na live, que ele vai cobrir a guerra para a esposa e some no carnaval. Mas depois a gente conversa sobre isso. Tchau, gente. Um bom carnaval para todo mundo. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Até mais. Tchau.